Hoje celebrou-se o dia do diploma na Escola Profissional da região Alentejo, com a atribuição do diploma de mérito escolar e com a inauguração do quadro de honra. Neste último ciclo de formação, a distinguida foi Andréia Cruz, que terminou o curso profissional de técnico de organização de eventos do Paulo de Évora. Esta diplomada salientou como foi importante o percurso formativo nesta escola. Foram três anos que para mim tiveram muito significado. Todo o trabalho que cá desenvolvi foi com gosto e foi bom no final saber que tive esse reconhecimento. Para além de tudo, o importante foi eu trabalhar numa área que gostava. Talvez se não estivesse nesta área eu não teria conseguido ter este reconhecimento e ter esta nota. Mas como foi algo que eu gostava de fazer, não foi difícil porque aquilo que a gente faz, com gosto, a gente não nos importamos de fazer. A diretora regional de educação do Alentejo, Maria Reina Martins, presente na cerimónia, evidenciou o ato de premiar o mérito dos alunos, salientando o papel que o ensino profissional deve ter na sociedade. É importante premiar o mérito, o desempenho, o rigor, a qualidade da exigência e estes jovens foram jovens que só alcançaram este prémio porque se esforçaram e porque lutaram por ele. Numa escola profissional, posso dizer-lhe que tem, em termos de imagem, uma importância acrescida, porque os cursos profissionais durante algum tempo foram vistos como um filho de um Deus menor do sistema educativo. Fernanda Ramos, presidente da Fundação Alentejo, disse à Diária do Sul TV, o quanto se sente satisfeita por ter acompanhado o percurso de vida de cerca de 5 mil alunos que passaram pela EPRAL, frisando que o objetivo com que a Fundação foi feita é concretizado e espelhado nos formandos. O mérito, as avaliações, são momentos importantes. Eu acho que nós temos que ter desafios pela nossa frente, exatamente para despertarmos em nós toda a vontade, todo o interesse, tudo aquilo que nós temos dentro de nós e que nos pode, portanto, fazer com que sejamos diferentes. E é preciso, de facto, definir objetivos. E se o aluno tiver como objetivo ser o melhor, ele consegue ser o melhor. É preciso assumir esse objetivo. E acho que a instituição do diploma de mérito foi, de facto, uma mais-valia. No final da cerimónia de entrega do diploma de mérito, seguiu-se a inauguração do quadro de honra, evocando todos os diplomados melhores alunos nos respectivos ciclos de formação, desde a criação da EPRAL até aos dias de hoje, ou seja, de 1990 a 2012.